salve salve comandante seja bem vindo ao nosso canal tudo bom com você boa tarde boa noite ou bom dia depende da hora que você está me vendo seguinte hoje a gente vai falar com o sonho de consumo de quem gosta de tanques super pesados o esse uma das linhas preferidas para início de quem está começando a jogar o world of tanks blitz certo não é uma linha muito muito difícil tá tem lá os seus suas dificuldades tá você vai passar um pouco de dificuldade no e 75 você vai gostar bastante do tiger tá bom dos dois mas vamos falar do e sem tá bom gente tanque super pesado alemão tier 10 tá extremamente perigoso esse tanque porque porque o dano dele é sensacional 640 a média de dano ele pode dar até 800 a penetração dele é muito boa também consegue bater de frente com praticamente todos os tanques pesados do game leves médios e classe caça tanques a blindagem dele é boa o que peca nesse tanque a velocidade não é um tanque rápido por ser super pesado certo eu vou dar uma mostrada rapidinho aqui do jeito que o tio aqui joga lembrando sempre questão de consumíveis provisões quantidade de munição e equipamento varia do jeito que você quer jogar do jeito que você sabe jogar o tio joga desta forma tá bom projetos calibrados para ganhar mais perfuração na blindagem supercarga tá bom canhão refinado sistema de defesa blindagem aprimorada caixa de ferramenta ótica melhorada e controle melhorado beleza esse é o jeito que o tio joga as provisões eu uso os dois chocolates tá e o combustível melhorado consumíveis eu uso desta forma em todos os tanques tá bom porque é o custo-benefício tá se eu consigo curar tripulação consertar o tanque e apagar o incêndio lembrando que sempre que este aqui é o extintor automático se você usar o pacote restauração você tem que apertar o botão para ativar o extintor senão você vai ficar queimando até a hora de virar um churrasquinho beleza gente qual que é a grande sacada desse tanque muita gente usa ele para a linha de frente tá errado não não tá errado ele é tanque mesmo para romper as e as linhas inimigas mas tem um porém os caça tanques e os outros tanques pesados se tem que usar a munição hit tá consegue perfurar esta parte da torre dele certo e a blindagem inferior da frente do casco dele é bem vulnerável a quase todos os tanques tier 10 então como é que a gente joga dele suporte e sempre deixando mostrar o mínimo da torre mas se tiver que mostrar angular vamos dar uma olhadinha aqui comigo no site blitz hangar que tem os detalhes do tanque certo vamos dar uma olhadinha aqui ó já deixei até pronto ó esse é o melhor jeito de você jogar com ele desta forma assim ó tá no máximo você pode vir até aqui com o seu canhão porque porque aí a blindagem inferior vai ficar com 350 e 60 ó vai de 64 até 48 eles não vão conseguir dar nessa parte nem na blindagem superior dele a lateral também é space armor eles não vão conseguir dar dano aqui eles conseguem dar dano nesta parte onde vai ficar o a sua esteira tá então tenta jogar com ele nunca faça com que o tanque fique assim porque senão ó você vai tomar nesta parte dele aqui e nesta aqui também tá onde fica o motor dele você vai tomar sérios danos as laterais dele da torre também são penetráveis viu então tome cuidado com as laterais do bichão ó a gente nem vai precisar comentar né da traseira do tanque porque todo o tanque tem uma blindagem traseira bem complicada mas de frente ó se for pegar eles de frente ó eles vão conseguir dar dano nessa parte da intenção é você deixar ela com 300 sempre angulando desta forma aqui ó tá beleza vamos ver um replayzinho aqui que eu gravei aqui para vocês para mostrar como a gente faz para jogar com este meninão lindo perceba que no time adversário tem um fv215b83 hammer a famosa estrela da morte tem um t110 e4 e um jag tiger no caso terá ficar muito esperto com os caça tanques dele principalmente também com os caça tanques desculpe com os tanques médios e leves que são bem rápidos nosso time bom que a gente tem um grill para dar um suporte bem bacana também temos um badger que tem uma excelente blindagem frontal lá começa o jogo os médios fizeram a parte deles né leves e médios escaltaram o inimigo fundamental para quem joga de médio e leve é escaltar os inimigos para que os pesados e os caça tanques possam fazer a parte deles viu como ele é devagar ó ele é devagarinho ele é bem devagar então você tem que achar uma posição bacana ó e que o fv tava na posição dele ali já vi que lá embaixo tem dois precisando de um pouco de ajuda vou descer porque eu vi quatro ali em cima já ó e tem um ca dois caça tanques no fundo pode ter mais só que tá camuflado já o t92 já tá recuando então vou fazer a minha parte não mostrei a parte de baixo angulei mudei para munição premium dano olha o dano que eu tomei viu tava angulado foi da estrela da morte esse tiro sensacional consegui segurar o tiro 930 de dano ó eu fazendo o team play agora impedindo o e 50 de avançar em cima do meu t92 segurando ele aqui ó eu tenho bastante hp posso segurar tô segurando por t92 não apanhar e isso é a team play viu gente faz toda a diferença nesse game uma team play em e conseguiram detonar e 50 vai tentar passar mas ele não vai conseguir não vou deixar ele passar para ir para cima do t92 não vai conseguir flanquear nele não tá usando a munição premium dele olha agora eu acabei tomando do t110 como falei para vocês ó acertou a traseira dele não tenho blindagem ali ainda fiquei sem a torre e sem o canhão que tá complicado ali ó tá crítico o módulo mas ainda tá funcionando e vamos para cima do t22 o centurião tá pedindo ajuda e se a gente consegue dar uma força para ele e aí consegui dar uma força para ele agora o reload dele gente também é bem demorado por isso que linha de frente com ele tem que saber jogar tem que saber angular lá vou tentar me esconder mas não deu tempo porque ele é devagar olha o t22 está tentando mirar em mim para dar dano não conseguiu ele viu eu tava angulando ali ele não conseguiu e fechei a frente do tanque atrás da rocha então ele não conseguiu agora vocês vão ver eu jogar uma munição hit no lixo era só deitar em vez de usar a gaia usei a munição premium quebrei a esteira dele foi suficiente para ele chegar pelas costas e finalizar o 110 deu para entender gente tenta dar uma angulada nele se for fazer ele de frente tenta proteger ao máximo a blindagem inferior dele do casco tá bom e não se esqueça caça tanque se pegar sua torre de frente consegue dar dano nele em tá bom espero que vocês tenham gostado desse replay se quiser peçam por favor outros tanques para gente fazer a dicas de como jogar se gostou do vídeo deixa o seu like se não gostou deixa seu comentário aí tá bom se quiser uma uma gameplay com um tanque que você tá tendo alguma dificuldade deixa aí como sempre na descrição vai tá lá o nosso canal da twitch cola lá manda uma mensagem vem participar com a gente beleza meu comandante nos vemos no campo de batalha